Música Vamos lá, vamos lá Cheguei de novo Novamente mais uma vez Vocês podem ver aí Tá um lag da miséria Bem difícil de jogar É, tem que migrar o host, né Porque se não migrar o host, fica Fica difícil Vou dar uma limpada aqui na webcam Aqui Salve, salve Galera Vamos lá Não, velho Duas vezes migrar o host, cara Sacanagem, velho Isso fica difícil E caiu Salve aí pra pessoa que tá assistindo de novo Que eu não sei quem é Que não dá pra ver Só se der Uma comentada aí Mas tamo junto aí Vamos que vamos Agora tá em 92 a bateria Dá pra fazer alguma coisa Só vamos, papai Cadê o Diogo? Tá aqui Bora, Diogo Bora, Diogo Tá aqui Tá aqui Ative Vou esperar um parceiro aqui, ver se ele vem aqui. Vou dar uma saída aqui agora, só para ver se ele consegue entrar aqui. Acho que está meio difícil. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Aí mano, mano Murilo parceiro, você está participando da live agora aqui, tá ligado? Se quiser chamar os moleque aí para colar aí, tá ligado? Pode chamar. É mais um na pele, tá ligado? Se quiser passar lá no canal, deixar um gostei lá, se inscrever e tal. Chamar os parceiros para deixar um gostei lá, pode chamar que vai dar certo. Vamos que vamos aí, não parei com... Não vai chamar ninguém? Tá massa então parceiro, então não precisa chamar não. Tá sossegado então. Tá sossegado. 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 Leita noice. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A vontade de Vector 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 Se tem algum comentário Aqui Um comentário Tamo junto do mesmo jeito É nóis Hoje parece que tá melhorzinha a câmera A filmagem aqui Só não tá bom o jogador Mas o resto E aí E aí Novo clique Veio dois aqui já Bala neles Olha Eu gosto desse Desenvolvizinho aqui Um lag muito maroco E aí Ambulante E aí E aí E aí E aí E aí Tem ninguém Assistir Agora Mexa-se Está de boa Mas Provavelmente Já deixando aquele Gostei Atiradora batido Fora Tipo E aí E aí Os outros E aí Vamos lá em busca desse versátil Sorte orbitária 8 barra 0 e eu vou morrer Quer ver? Modificando Deu caro Ah, eu sabia Eu sabia que ia ter alguém pra me matar Ah, viado A minha suspensão foi destruída Não tem as feridas dele Averso, vange inimigo a caminho Já era Vange aguardando ordens Eita porra Não tem as feridas dele Ai, muskete Ah, velho Cara, fui aguardando escada, velho Porra É agora ou nunca, vamos É agora ou nunca, vamos Perdemos a liderança Não, não é pra ele Não Passamos a frente Perdemos o controle Estamos entendo essa luta É, cara, é que intenso não Aqui é bagulho doido Como é que eu compartilho essa live, Jesus? Ai, ai Oh, mãe, queria compartilhar, velho Quero ver, eu vou lá no Yutoba Vou lá no Yutoba E vou compartilhar isso Deixa eu ver aqui se eu O Yutoba E, ó, meu canal aqui, galera, ó Quem quiser se inscrever Quem quiser compartilhar e tal Tamo aí, ó Era pra ter uma live Acontecendo aqui agora, não? Cadê, Jesus? Escreve qualquer coisa aí Quem é que tá assistindo aí Pra eu ver quem é Na moral 15 minutos de live E vai ter live aqui Até mais horas Vai ter live aqui até mais horas, papai Deixa eu salvar aqui quem é Aê, certeza, rapaz Aqui, tamo junto Ah, velho, o cara tá uma perama Olha o viagem, pai Muito leve, tá ligado? Muito leve E aí, gente, tá ligado? E aí, gente, tá ligado? Amea, gente, tá ligado? Amea, gente É isso, mano Ah, velho, eu pensei que o cara tem matado o cara já Ah, velho, eu sei que o cara é Ah, velho, eu pensei que o cara tem matado Não, 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 não. Randial Ô legada doida Ah velho, muito leg velho, o que é isso? Fechar a vida Fechar a vida Olha velho, condição não, isso não Ai, ai, ai Fora Tem que ser, tem que ser Não velho, tô muito ruim Peraí Arrada aqui alguma coisa Ai, ai, ai Tá em coma Olha só que louco, que Que rosto de pá Ah, Jesus Eu vou cair, eu vou cair Ai, ai Tá difícil assim Salve aí pro pastor Diogo aí que tá assistindo a live aí, ó Tamo junto papai Tamo junto papai A noise in furniture Tchau Ela tá jogando dominação, né Uh, uh, uai Bora lá, bora lá Bora Diogo, bora Diogo Se pudesse dar um zoom Se pudesse dar um zoom Se pudesse dar um zoom Porque não dá aqui Mas Sei lá, tá mesmo na minha frente Mesmo na frente da tela Bora lá, passeio Chega junto Olha Entrou alguém aí Vê aqui o comentário aqui Deslocalizar e destruir Vixe parceiro Não dou valor não, tá ligado Vou localizar e destruir Deixa eu ver aqui Eu nem sei jogar isso, tá ligado Eu nem jogo isso Ó, você vê Nunca nem joguei parceiro Deixa eu mostrar aqui A tua aqui Só o que eu joguei aqui foi o que Basta confirmar a dominação, né Localizar e destruir Eu nunca joguei nem na minha vida Só o de x1, tá ligado Na Naquele Jogos personalizados lá, tá ligado Mas fora isso Não sei nem pra onde vai Mas foi com constante E tudo mais, tá ligado Constante As paradas aí Que os caras colocam aí Ó, estando Queria ver meu O meu canal Que eu não tô vendo aqui A minha live aqui Eu não tô vendo Ó Mas vocês estão assistindo, né É Tá passando 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 Tá passando